Galerinha, antes que alguém fale alguma coisa, isso é somente uma opinião de uma pessoa que conhece a cidade de Ilhabela, né? Que sempre está na cidade. Então, não fique chateado se você não concorda com a minha opinião. É somente uma opinião de uma pessoa que conhece a região. E se você não concordar, tá tudo certo. É só uma opinião sobre esse tema, né? Antes de vir morar em Ilhabela, assista esse vídeo, né? Antes de vir morar em Ilhabela, assista esse vídeo por causa que tem algumas coisas que acontecem com algumas pessoas aí. Coisas absurdas, né? Que falam, acabam até falando mal da cidade de Ilhabela por causa, principalmente por causa do emprego, né? Fala que a cidade é totalmente abandonada, que ela não tem emprego e não é exatamente desse jeito. É que depende do tipo da pessoa que fala isso. Estou até aproveitando e peço para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí para todos. A gente vai falar um pouquinho sobre a cidade de Ilhabela, para quem não conhece, uma cidade super tranquila, uma cidade calma, que fica aí no litoral norte. É uma cidade com menos de 40 mil habitantes, né? Segundo até as fontes, fontes mais técnicas que falam, né? Wikipedia e tudo mais. É uma cidade realmente com poucos habitantes, mas é uma cidade muito visitada, que tem gente pra caramba, né? Não repara que eu estou tirando um tênis aqui depois de uma corridinha aí de 12 km. Então, resolvi fazer esse vídeo falando um pouquinho sobre Ilhabela e sobre a experiência de viver em Ilhabela. É uma cidade super calma, uma cidade muito segura, bem ao contrário de muitas cidades do litoral, né? De São Paulo. Então, é uma cidade super interessante, super legal, muito bonita. Esse nome Ilhabela, realmente, ele justifica a beleza da cidade. É uma cidade super bonita. e muita gente fala mal de Ilhabela, às vezes, sem saber, né? Ou às vezes, até sabe, mas quer, digamos, ofender a cidade, sem motivo específico, né? Porque a cidade, é lógico que a cidade... Muita gente fala mal, muitas pessoas que falam mal de Ilhabela, geralmente, são pessoas de cidades muito grandes. São Paulo, né? Cidades muito grandes aí. E que fala que Ilhabela não tem emprego. É lógico que a cidade de Ilhabela, ela não vai ter a mesma quantidade de empregos que uma cidade que tem São Paulo, que tem Guarulhos, que tem Campinas. São cidades aí... Campinas tem mais de um milhão de habitantes. Guarulhos tem, se não me engano, um milhão e trezentos mil habitantes. São Paulo tem mais de doze milhões de habitantes. Então, Ilhabela está falando de uma cidade de quarenta mil habitantes, que é o tamanho de um bairro de São Paulo, um bairro aí mediano. É lógico que a cidade não vai ter o mesmo tipo de potencial econômico em relação a trabalhos. É totalmente diferente o ramo de atividade de São Paulo e de Ilhabela. Ilhabela é totalmente voltado ao turismo, né? Mas essa área de turismo pode ser muito importante para quem vem morar em Ilhabela por causa da quantidade de empregos que tem nessa área. Então, tem vários tipos de funções, né? Desde atendente de recepcionista, desde uma arrumadeira, uma camareira, auxiliar geral, auxiliar de manutenção, um gerente de hotel, um cozinheiro, um barman, um salva-vidas. Então, tem várias vagas que as pessoas não consultam, não pesquisam as coisas. Então, sai falando um monte de baboseira, falando que a cidade não tem emprego, mas tem sim. É lógico que não tem a mesma quantidade de empregos que São Paulo tem. Isso é óbvio. Isso é uma coisa absurdamente óbvia, né? Acho que até uma criança de seis anos, sete anos, sabe disso, que São Paulo é uma cidade gigante. E Ilhabela é uma ilha que nem tem prédios, praticamente. É uma cidade só com sobrados, com casas. Um lugar fascinante. Ilhabela tem uma calmaria e tem uma beleza que São Paulo não tem. Então, assim, você tem que escolher o que você quer. São Paulo também é uma cidade muito cara para se viver. Então, você tem que saber se... É lógico que São Paulo vai conseguir empregos muito melhores, empregos com muito mais qualidade. Tem uma área de empregos gigantesca. Tem empresas que trabalham 24 horas por dia. Ilhabela já não tem. Ilhabela tem poucos lugares aí que atendem 24 horas. Uma lanchonetezinha. Por exemplo, no bairro do Veloso. Aí tem algumas... Algumas mercearias que trabalham 24 horas. Porque sabe que o turismo é gigantesco. E sempre tem gente na cidade. E com a sua mercearia aberta, você consegue vender aí muito mais. Porque tem muitos lugares fechados. E você é o único que está com a mercearia aberta. Então, é importantíssimo você ficar ciente disso. Por isso que eu falo. O brasileiro tem esse grande problema, que é não pesquisar as coisas antes de fazer. O brasileiro já vai fazendo. Porque às vezes fulano e ciclano falou. Esse vídeo que eu estou fazendo é um vídeo que você deve assistir, mas não tomar suas decisões por causa do que eu estou falando. Você tem que pegar, ver esse vídeo. E depois ver outros vídeos para poder fazer uma comparação. E tirar o melhor de cada vídeo. Por exemplo, se eu falei que Ilhabela tem a área hoteleira que é bom para trabalho. Você tira essa parte boa. E aí tira a parte ruim, talvez, do meu jeito de falar. Eu sou uma pessoa muito destemperada. Então, o jeito de falar não é legal. Então, você tira isso aí do seu lado. Ver um vídeo de uma menina aí, que fala sobre Ilhabela. Ver os pontos positivos e negativos dela. Às vezes, ela pode falar coisas totalmente ao contrário do que eu estou falando. Pode falar aí coisas absurdamente ao contrário. Você tem que tirar a sua própria conclusão. Mas Ilhabela é um lugar fascinante. Muito bom para morar, sim. Pela quantidade de habitantes que a cidade tem. É fantástico. Eu sou natural de uma cidade de litoral também. Sou caissara. E eu sei o quanto que morar na praia é muito bom. É fascinante. É muito gostoso. Vale super a pena. Eu morei um bom tempo aí no interior. Não foi legal. Eu não gostei. Principalmente algumas cidades aí. Que eu não vou citar os nomes aqui nesse vídeo, obviamente. Teve cidades aí que eu detestei. Foi uma experiência muito ruim, né? Talvez vai ser vista como um aprendizado aí para o futuro. Para lembrar. Mas eu não recomendo. Para mim não valeu a pena. E cada um tem uma visão. Eu sou caissara. Eu gosto de praia. Tem pessoas que às vezes nasceu na praia. Mas foi morar muito novo no interior. E acabou se acostumando no interior. Tem pessoas que moram na praia, mas não gostam. Sei lá. Não quer sair da praia. E tem pessoas que moram no interior e querem morar na praia. Então tem perfil de todos os jeitos. Meu perfil é simplesmente nascido na praia. E apaixonado pela praia. Eu gosto muito de praia. E eu acho que hoje... E antes eu tinha uma visão de morar em cidade de praia grande. E hoje eu já tenho uma visão de morar em cidade de praia pequena. Por causa da tranquilidade. Por causa do sossego. Da paz. Evitar o estresse de cidades grandes. Mesmo sendo com praia. Tem cidades muito estressantes. E pra mim já não dá mais também. Talvez a cada idade. Hoje eu já não sou mais tão jovem assim que nem há 15 anos atrás, por exemplo. Eu já passei dos 30 já faz um tempo. Então você precisa saber o que você deseja para a sua vida. Eu acho Ilhabela fantástico. É um lugar muito bom. É lógico. Tem suas limitações. Está de 40 mil habitantes, meu amigo. A gente não está falando de uma potência. Mas turisticamente falando, fantástico. Um lugar muito bom para trabalho. Tem vários empregos, sim. Eu acho que é questão de você se aprimorar. Muita gente também... Eu sempre falo nos vídeos que é que o emprego caia do céu. E emprego não cai do céu. Você precisa correr atrás. Você precisa batalhar. Se você não correr atrás. Não fazer um curso. Não terminar a sua faculdade. Não, sei lá. Não aprimorar o seu inglês. Ou não fazer qualquer coisa. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você pode estar em São Paulo que você vai ficar para trás. Então, você precisa ter força de vontade. Sem força de vontade, você não chega em lugar nenhum. E Ilhabela vai ser um lugar que também você vai ter que ter força de vontade como em qualquer lugar. Então, antes de morar em Ilhabela, assista esse vídeo. Por isso que eu fiz esse vídeo falando um pouquinho sobre isso. Porque você precisa acordar. Primeiramente, a parte positiva é que Ilhabela tem, sim, muitos empregos. Para mim, é um lugar super interessante para trabalho. Principalmente para quem quer trabalhar na área hoteleira. Ilhabela, que para mim é fantástico. É uma área que eu gosto muito. Tem gente que não gosta. Então, talvez Ilhabela não vai ser o ideal para você. E o ponto negativo é que, lógico, a cidade é bem pequenininha. E ela não tem os mesmos empregos aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba. Porque não é uma capital. Isso é uma coisa óbvia. Acho que qualquer pessoa inteligente vai saber disso. E vai pesquisar antes de poder morar em Ilhabela. Então, falta as pessoas pesquisar um pouco mais. Tem que ter um pouco mais de sabedoria e pesquisar. Sair desses vídeos tolos que você assiste aí dia a dia. E ver coisa que presta mesmo. Ver vídeo que vale a pena. Vídeo que vai agregar aí para a tua vida. E com certeza, depois de um tempo, você vai ter muito mais visão. Uma cabeça muito mais ampla. E vai conseguir ver as coisas de uma forma melhor. Mas Ilhabela, sim, é uma cidade muito gostosa. Que eu visito há muito tempo. Quem sabe aí posso vir a morar daqui um tempo também. É um lugar muito gostoso. Que eu sempre visito. Sempre, 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 sempre. Todo mês aí, pelo menos. É um lugar muito aconchegante. Que vale super a pena. E eu recomendo bastante. Porque Ilhabela tem, sim, empregos aí de boa qualidade. Então, eu peço para vocês deixarem um like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. E aqui na descrição do vídeo tem as formas para vocês ajudarem aí o nosso trabalho diário. Beleza? Até a próxima e valeu!